A imagem teria sido registrada por um morador da janela do quarto no bairro de Casa Amarela. O fotógrafo diz que tem medo e não quer gravar entrevista. O suposto animal peludo seria um lobisomem. A criatura teria quase dois metros de altura e se movimentaria de forma estranha, bem similar ao dos filmes de Hollywood. Se é verdade ou não, ainda não se sabe, mas já tem muita gente com medo. Ontem mostramos que na Índia uma criatura estranha foi encontrada por um agricultor e vem gerando polêmica. O suposto animal não foi mostrado para especialistas analisarem, mas na internet já brincam dizendo que é o homem formiga. Nos Estados Unidos são vários relatos de avistamento de pés grandes. Uma criatura de mais de dois metros, meio humano, meio macaco. Mais um mistério que permanece sem explicação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí